Vamos agora então para a capital nacional da Rosca, nossa querida cidade, vizinha, o Nair, Taeme e Tiago estiveram ali. E com direito a zoeira, viu? Balança para a Catu, Taeme e Tiago. É o Balança para a Catu na Terra da Rosca com essa dúplica que já cantou em Paracatu, Taeme e Tiago. Opa, calma aí, é o Tiago mesmo, né? Isso aí, tudo bem? Tiagão, você é de onde, cara? Maringá, Paraná. Maringá, Paraná. É, terra roxa, terra ótima. Já participou da Rede Massa lá? Já participei lá, ué. A Ratinha é parceiro nosso. Parceiro? Demais, parceiro. Você for se ligar, me pedindo para voltar, só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu. Taeme, muito sucesso. Você que já cantou em Paracatu, na Terra do Ministro Joaquim Barbosa. Qual foi a emoção de você cantar na maior cidade do Dona Leste de Minas? Chupa ou não aí? Chupa ou não aí? Foi maravilhoso, a gente sempre é muito bem recebido pela região, por onde a gente passa, a gente fica muito feliz. Hoje é aqui em Unaí também, estamos muito felizes de estar aqui presente para fazer esse show. A gente espera que toda a galera goste, a gente vai dar o nosso melhor, assim como a gente deu lá, aqui também. É sexta-feira, é noite de lua cheia, com esse brilho minha paixão incendeia. Tô na caçada, tô saindo pra balada, eu tô chegando pra dizer pra essa moçada, ai que vontade, ai que vontade que me dá, te beijar na sua boca, te abraçar e te pegar, ai que vontade. Agora, Tiagão, como é que é? Você é como a Maria e Cecília e Rodolfo? Vocês são casados ou não? Não, a gente é muito amigo, irmão praticamente. Taí me namora, eu sou casado, mas com outra pessoa. Nada a ver não, é só amizade mesmo. Tchá, 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 tchá. Eu só falei, o sertanejo universitário também, né? Vocês levam uma pegada assim, um pouquinho, né? Um ritmo sempre... Também é o universitário. A gente é uma dupla do sertanejo universitário, que hoje em dia, na verdade, é a música popular brasileira, né? Tem de tudo, um pouco de arrocha, pop, música romântica. A gente faz uma mistura ali. Agora, Taíme, se fosse um funk, leque, 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 até quarta série, né? Taí, a gente acha que não ia rolar esse tipo de funk, não, mas... A gente gosta, pra... A gente tem até um funk, um funk... Tem um... Nosso produtor é funkeiro, sabe? É funk? Nossa, eu tô... Produtor. Aí tem até o bonde do merenda, que a gente faz no ônibus lá. Bonde do merenda? Esse é o bonde do merenda. Vem que tem, vem que tem. Se você ficar de fora, é ruim, hein? Bonde do merenda, já amarendou ouvindo essa música? Já demais no ônibus, nas reuniões que a gente faz com fraternização, sempre enrola o bonde. Bonde do merenda. Vai um biscoito chamado mentira, você já ouviu falar? Nunca escutei falar. Os mineiros gostam de comer essa mentira, sabia disso? Mentira. Mentira. É um biscoito com os paracatuenses, os daíenses, o daí gosta de rosca, você sabe, né? Não tô sabendo, não. Se você fosse padeiro, você queimaria rosca ou não? Não, queimaria rosca não. Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo Pra te fazer tá perto Em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca Mas isso me faz bem Um forte abraço pra toda a galera de Paracatu A gente quer voltar em breve, fica com Deus Fiquei com Deus, viu gente? Tudo de bom Tá certo Tá aí o Tiago no Balança Paracatu Amor, tô decidido Agora eu vou mudar Foi a última vez que me viu naquele bar Vou parar com as noitadas de beber e de cantar Bagote e viola, a balada nem pensar Eu quero ficar sério com você Tô lá tanto que gosto Só pra te satisfazer Mas quando chega sexta-feira é de doer Desculpe meu amor Vou dar um nó em você Eu vou voltar pro meu pagode Pra moda sertaneja Eu quero é a rocha A rocha, a rocha A rocha a noite inteira A culpa é sua que não quis me acompanhar Agora eu a rocha, a rocha A rocha sem parar Eta M, Tiago no Balança Paracatu Quero é a rocha, a rocha, a rocha A rocha a noite inteira